Quando a gente libera uma palavra, quando uma palavra sai da nossa boca, é como uma flecha lançada, não tem mais como voltar atrás. Quando esta palavra sai carregada de engano, a Bíblia diz que essa palavra é como uma centelha que provoca incêndios e é alimentada pelo inferno. Amado irmão, a Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo de número 1, no verso de número 26, que se alguém cuida ser religioso e não freia a sua língua e não sabe administrar o que sai da sua boca, mas engana o seu próprio coração, Tiago diz que a religião desta pessoa é vã. Amado irmão, precisamos tomar cuidado para que todo o esforço que é feito em nome de uma religião, todo o esforço que é feito na expectativa de estar agradando o coração de Deus, não seja vã por causa da língua. Às vezes nós levamos anos para construir coisas, às vezes precisamos de enorme esforço de oração, leitura da palavra, consagração e uma palavra maldita, às vezes, arruina com a nossa vida. Uma palavra que fere alguém profundamente pode até ferir também o coração de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado, irmão. A Bíblia também nos diz que o que mata o homem é o que sai da boca. Às vezes você lança uma palavra maldita, essa palavra, ela destrói você. É o que a Bíblia diz, o que mata o homem é o que sai da boca. Mas eu tenho plena convicção de que o Espírito de Deus está no teu coração. E com certeza, além de lhe ensinar, aleluia, a filtrar as palavras que saem da sua boca, também o escudo de Deus virá com o Espírito Santo para lhe proteger de toda palavra que venha da boca de pessoas que infelizmente são especialistas em lançarem maldição. Amado irmão, a palavra que veio até a sua vida dizendo que você não iria conseguir, a palavra que veio dizendo que a sua família iria ser destruída, a palavra que veio até a sua vida dizendo que você era pequeno, a palavra que veio até a sua vida dizendo que você era um fracassado, está neutralizada pelo Espírito Santo de Deus. Segura aí essa palavra. Você é abençoado. Você é filho de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amado irmão. Amado irmão.